Papai, eu me sinto Muito trabalho e carinho Mostrou-me o caminho da felicidade Lutou por meu pão, sofreu, se humilhou Mas nunca manchou sua honestidade Papai, eu me lembro do seu sofrimento Atrás de alimento para o nosso lar Quando eu ainda era de menor Derramou o suor pra me sustentar Sou grato por tudo e agradecer venho Eu quero e não tenho com o que lhe pagar Vejo o seu cabelo ficando grisalho Mas o seu trabalho firme permanece Não quero que a sua saúde se acabe E Deus do céu sabe que se eu pudesse Lhe dava conforto, sossego e guarida Com direito à vida que o Senhor merece Meu melhor amigo foi sempre o Senhor Que com muito amor soube me assumir Eu fiz esse verso com muito prazer Pra o mundo entender e o Senhor sentir Que tem paz e paz ao que Deus me deu Melhor que o meu duvido existir Que tem paz e paz ao que Deus me deu Melhor que o meu duvido existir Música 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 Legenda por Sônia Ruberti